Netão fez um Pix pro Renato sem tarifa. Renato fez um Pix pra loja da Duda, que mesmo fora do horário comercial, recebeu na hora. Duda fez um Pix do que devia pra Yolanda, só com um dado da Yolanda. E Yolanda fez um Pix pra comprar um cachorro quente. Adivinha onde? Pix é com i de Itaú. O Pix com o Itaú de segurança. Cadastre sua chave no Itaú. Cadastre sua chave no Itaú.